Que encerrou, depois de um ano e meio, as investigações do Comitê Independente sobre a fraude bilionária na empresa. A Débora Oliveira está aqui com a gente e vai trazer um resumo do que esse comitê conseguiu apurar. Conta pra gente, Débora. Vamos lá, vou trazer até o documento pra vocês que foi publicado pela Americanas na noite dessa segunda-feira, trazendo justamente a confirmação da conclusão desse comitê, viu Carol? Porque já existia a sua especulação de que nesse final de semana eles poderiam concluir. Então o comitê notificou a Americanas e ontem eles vêm trazendo isso a público no mercado. Os dados ainda, Carol, as informações, tudo que eles conseguiram levantar, porque foram muitas coisas, inclusive muitas entrevistas feitas, estão sendo compilados, segundo o próprio documento fala, pra que sejam apresentados primeiro ao Conselho Administrativo da companhia e aí sim o Conselho tome providências diante do que foi apurado. Eu vou trazer aqui na tela, a gente vai espelhar pra vocês esse documento da Americanas, que divulga exatamente o seguinte, primeiro de tudo, eu quero chamar a atenção nesse ponto do documento, o número 4 e o número 5, esses dois itens ali, tá Carol? Que no final das contas eles especificam que diante dessas notícias veiculadas, e aqui cabe uma informação importante, esse comitê, só pra relembrar pra vocês, esse comitê, ele foi contratado, o Comitê Independente, uma investigação interna que foi contratada pelo próprio Conselho Administrativo da companhia em janeiro do ano passado, pra tentar entender como que se deu essa fraude ali dentro. Então lá, eles começaram a fazer essas investigações e eles esclarecem aqui nesse documento que o que eles escolheram de informação aqui, e nada tem a ver com isso, com a operação que culminou e que foram as ruas na semana passada, que a Polícia Federal, o Ministério Público e a CVM já vem investigando. Então aqui, isso fica muito claro, diante das notícias que recentemente foram veiculadas, o Comitê Independente esclarece que as análises conduzidas pelo Comitê Independente não serviram de base para os trabalhos da Polícia Federal, e que resultaram na operação que a gente viu na semana passada, e que por fim, eles esclarecem que eles não tiveram acesso no decorrer dos trabalhos às colaborações premiadas, porque o que a gente sabe é que pra essa operação acontecer na semana passada, a Polícia Federal e o Ministério Público tiveram delações premiadas de antigos diretores da companhia, por isso teria resultado também nessa operação. Tem um outro ponto que eu tinha pedido pra poder o pessoal trazer aqui pra gente dar uma olhada do documento, que é justamente um resumo de tudo que foi feito durante essa investigação, que é o parágrafo do início dessa página aqui que a gente tem, Carol, que ele fala exatamente que foram 250 funcionários, ex-funcionários e ex-colaboradores que foram entrevistados, mais de teras de documento que foram, inclusive, investigados durante esse um ano e meio de investigação, durante um ano e meio de comitê que foi realizado, muitos documentos, um processo muito detalhado que foi feito, e que por isso eles chegaram a muitas informações e que aí sim, a partir de agora, é importante copilar todas essas informações pra, primeiro, apresentar ao Conselho Administrativo da empresa. Isso vai ser muito importante, Carol, pra poder a gente entender como que se deu essa rede dessa fraude. É claro que as investigações em andamento pelo Ministério Público e também pela Polícia Federal são mais do que importantes, mas perceba que uma coisa não condiz ali com a outra, pelo menos estão caminhando de formas separadas. Caminham de formas separadas, Débora, mas em alguma medida elas conversam entre si, porque quando temos a conclusão desse comitê, que é uma investigação interna, e quando temos uma investigação acontecendo da Polícia Federal, quais são aqueles pontos ali que são semelhantes? A gente consegue já trazer esse panorama? Ainda não, porque a gente precisa ter uma confirmação, Carol, do próprio, como o próprio documento diz, eles vão compilar todas as informações pra primeiro apresentar ao Conselho. Então, qualquer coisa que a gente vier trazer antes é especulação do que tenha sido dito. O que a gente tem, e hoje em dia a gente já teve acesso a muitas informações, vem parte em cima da investigação feita pelo Ministério Público Federal, inclusive de mensagens trocadas por esses ex-diretores, inclusive, reuniões que eles iam fazendo, mensagens de WhatsApp, documentos digitalizados, tudo isso em cima da investigação do Ministério Público Federal, e que o comitê aqui esclarece, a Americanas aqui esclarece um documento oficial, de que eles ainda estão compilando as informações pra primeiro apresentar ao Conselho Administrativo. Não cravaram a data, disseram que nas próximas semanas eles trarão essa informação. Vamos aguardar pra atualizar vocês, inclusive de um valor cravado, né, Carol? Quanto que foi o real valor de todo esse rombo? A Polícia Federal estima em 25 bi. Durante a CPI, alguns documentos mostravam que poderia chegar a 40 bilhões esse rombo. Então, essa investigação desse comitê independente também vai ser importante pra gente entender o valor real dessa fraude.